Eu vou voltar um dia pra cantar versos de novo Pra espalhar a poesia pelos olhos do meu povo Pra poder andar na rua e pegar na sua mão Vou levar saudade sua e deixar meu coração Ah, eu vou voltar um dia entre beijos de chegança Conta da minha viagem e fazer uma festança Conta da minha viagem e fazer uma festança Ah, eu vou voltar um dia de novo pra o meu lugar E sentir a alegria tão bonita de voltar Me espere pela estrada com jeito de me querer A saudade é quase um nada se você não me esquecer Ah, eu vou voltar um dia entre beijos de chegança Conta da minha viagem e fazer uma festança Conta da minha viagem e fazer uma festança Trazendo a certeza Com a beleza no meu violão E toda uma vida na palma da mão Caminhos do mundo, eu vou caminhar Partindo e chegando e pensando em voltar Caminhos do mundo, eu vou caminhar Partindo e chegando e pensando em voltar Partindo e chegando e pensando em voltar Partindo e chegando e pensando em voltar